Uma nova tecnologia para quem teve sequelas de queimadura começou a ser adotada pelo Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. O primeiro paciente já recebeu uma matriz dérmica de origem bovina com sucesso. E o melhor, tudo custeado pelo Sistema Único de Saúde. Jonathan sofreu queimaduras graves no peito, resultado de uma descarga elétrica. O acidente foi no início de janeiro. O pintor mora com a esposa em Ivaiporã e lá não recebeu atendimento especializado. O resultado foram sequelas no pescoço e nos braços, que impediam os movimentos. Aqui no Centro de Tratamento de Queimados do HU, ele passou por uma cirurgia para substituir a pele queimada por uma cobertura artificial, de origem bovina. Aos poucos, a pele do próprio paciente vai se formando, até se reconstituir por completo. No pescoço, o procedimento deu super certo e o Jonathan recuperou o movimento da cabeça. Nossa, para mim agora está saindo 100%. Até para me falar antes, não era meio complicado, porque cada dia eu estava retraindo mais meu pescoço. Para mim andar, eu tinha que ficar olhando para o chão. E agora está bem tranquilo, agora está bem leve meu pescoço. O HU de Londrina já realizava tratamentos semelhantes com uma cobertura de pele de origem porcina. Mas antes, era preciso fazer ao menos duas cirurgias para chegar ao resultado. As novas tecnologias permitem que o implante seja feito de uma só vez. Antigamente, as outras matrizes, a gente tinha um primeiro passo, a gente colocava a matriciente, esperava essa cicatriz maturar num prazo de três semanas, mais ou menos. Aí o paciente precisava ser submetido a um novo procedimento cirúrgico para a enxertia da pele. Com essa nova tecnologia, com essas novas tecnologias que foram desenvolvidas, o tempo cirúrgico é único. Então você coloca a matriz e o enxerto ao mesmo tempo. Este é um procedimento considerado caro. Cada centímetro quadrado de pele custa 50 reais para o sistema único de saúde. Por enquanto, apenas os pacientes crônicos podem ser submetidos a esta cirurgia. É mais para o paciente que já cicatrizou e tem uma sequela. A gente ainda não tem estrutura para usar isso num paciente agudo, que seria um paciente que acabou de se queimar, pelas condições do próprio custo da matriz e do tempo cirúrgico, nesse caso, que é em torno de 48 horas após a queimadura. O Jonathan mal pode esperar para fazer o implante nas axilas também e voltar a mover os braços. Tem axila, tem o costovelo para me fazer ainda. O negócio foi feito no pescoço. O negócio vai demorar mais um pouco, até cicatrizar certinho, para poder fazer no braço, no costovelo. Mas está sendo bem legal para mim.